Aça, meu perdão, toca a bola, vamos dar parte, força, meu perdão, METGOL, vamos vencer Aça, meu perdão, toca a bola, vamos vencer METGOL, 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 METGOL, co-quer METGOL, FIT METGOL, BABATE METGOL, RONC Amém. 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 Abre, abre. Ai. Chega alguém, caralho. Oh! 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 . Oh! 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 Vamos ganhar fobô Ganhar fobô Associação O que é essa vida? Apoio 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 Tira da puta! 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 Tira puta! Tira da puta! Tira puta! Tira puta! Tira puta puta! Tira puta! Tira puta! Tira da puta puta! Tira da puta puta! Tira da puta! Tira da puta 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 puta! segunda-feira 7 horas da noite e dia de palmeiras graças a deus nem gravei pra vocês assim que eu cheguei, que eu cheguei correndo, segunda-feira é super complicado mas em que precisa de correndo, quando eu cheguei já tava na escalação dos times então nem dá tempo de gravar direito, tô aqui no intervalo ó, com a patucada aqui no fundo maravilhoso, o pessoal tocando, cantando tudo de bom e olha, que primeiro tempo mais xoxinho pra quem é acostumado ver o Palmeiras pra quem viu aquele Palmeiras e Galo, que o Palmeiras dominante, arrebentando quando acontece o jogo assim de estreite, aquela falta, né? mas nem tudo está ruim, porque acabou zero a dar o primeiro tempo e tem mais 45 pontos de bola rolando no Verdão conquistar um golzinho aí e marcar os três pontos ali na tabela olha, pra quem me enganja sabe que particularmente o Cruzeiro é um time que eu odeio, detesto quando caiu e não conseguiu subir, fiz maior festa, comemorei muito quando não subiu de novo, comemorei mais ainda porque aquele time snob, que adorava falar pra gente time grande não cai, morreu pela boca porque a gente pode ter caído, mas a gente voltou campeão eles caíram, simplesmente não conseguiam voltar então vamos pro segundo tempo e vamos ver o que o Verdão tem preparado pra gente se Deus quiser, vem três pontos do Palmeiras então vamos pro lá! vamos pro cá. vamos pro cá Oh, oh, oh. Um pull-off. 同 caminão perto de um 0... Eisão터 retomicou. Qual o exemplo com o levantamento da tarde da sala Becky Liebermanen costumava, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?